Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um vídeozinho rápido, galera, só pra me explicar a vocês mesmo, mano, por que que não saiu o vídeo hoje, galera, e por que não vai ter Vida do Crime daqui a pouco, mano. Vida do Crime era pra ter saído hoje às 19h, entendeu, mano? Ou daqui a pouco às 19h, que eu tô gravando esse vídeo agora às 18h30 da noite, ligou? Era pra ter saído hoje, galera, só que hoje não tem Vida do Crime, mano, e amanhã é bem provável de não ter Vida de Jovem, galera. Os vídeos pra amanhã eu ainda não tenho, se ligou, vou tentar gravar um vídeo de mod de polícia hoje, um de Far Cry, pra me postar amanhã, se ligou, mas ainda não tem vídeos pra amanhã, por que, galera? Quinta-feira era o dia que eu tinha que gravar Vida do Crime, mano. Nós não gravamos por que? Quinta-feira foi feriado e na sexta a galera emendou, entendeu? Aí pouca gente apareceu, mano, a galera que era essencial pra gravar Vida do Crime não apareceu, entendeu? Até eu saí um pouquinho, mano, no feriado, entendeu? E eu descansei, mano, se ligou, eu descansei, todo mundo descansou. Não briguei com ninguém, galera, não tem ninguém brigar, tá todo mundo de boa, inclusive a gente tava gravando agora há pouco, entendeu? Mas Vida do Crime não deu pra gravar. Eu tava até pensando em gravar hoje mesmo, se ligou, galera? Pra postar hoje, se ligou, ia gravar de tarde pra postar agora à noite, só que não deu, mano, porque eu tive dentista, né, galera? Tive compromisso, aí infelizmente não deu pra estar gravando. E agora eu tentei gravar o Vida de Jovem de amanhã, galera. Ih, mano, o PC começou a dar uns bugs aqui, eu não consegui gravar, hein? Inclusive eu tava ajudando o TJ, mano, e aí eu tive que parar no meio da gravação dele, porque tava dando problema, tava dando bug aqui no meu PC. Eu vou ver o que eu faço aqui pra tá arrumando, beleza? E creio que quarta-feira já volta tudo ao normal, já tem Vida do Crime, todos os vídeos. Quinta, Vida de Jovem, sexta, Vida do Crime de novo, beleza, mano? Então, hoje não vai ter Vida do Crime, compartilha esse vídeo aí com os amigos que tá esperando, né, mano? Um amigo, um colega que tá esperando sair Vida do Crime. Hoje não vai sair Vida do Crime, infelizmente, galera. Eu peço a vocês que tenham paciência e educação, beleza? Não comece a xingar aí nos comentários desse vídeo, porque eu vou bloquear. Porque, primeiro, a gente tá gravando Vida do Crime, porque agora eu tô me divertindo, entendeu? É um horário bom que eu consigo gravar com a galera e me divertir, jogar, se ligou. Agora, assim, porque monetização, questão de ganhar dinheiro com o Vida do Crime, no YouTube vocês sabem que não dá mais, mano. Porque o YouTube não tá monetizando mais esses conteúdos. Quem é criador de conteúdo aí e tá passando pelo mesmo problema sabe. Os vídeos estão ficando com o cifrão amarelo em vez de ficar verde. Porque o YouTube tá dizendo que o vídeo não é adequado para os anunciantes, se ligou. E aí não monetizam o vídeo. E com isso a gente não ganha dinheiro, se ligou. Então, Vida do Crime, como é um conteúdo que, no caso, não é adequado para os anunciantes, que é um conteúdo agressivo, galera, não tá sendo monetizado. A gente tá gravando mesmo por diversão, se ligou. E, infelizmente, quinta e sexta não deu pra gente gravar. E, consequentemente, hoje não tem Vida do Crime. Amanhã não vai ter Vida de Jovem por causa do bug hoje. Se ligou, galera? Provavelmente não vai ter Vida de Jovem, mano. Mas quarta-feira já vai tá tudo voltando ao normal, se Deus quiser. Tranquilo, mano? Então, era só isso aí que eu tinha pra falar com vocês. Uma boa noite aí pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui!